Pessoal, vou fazer um vídeo aqui daquela 150mm que eu montei o motor O motor já está no lugar, carburadorzão 26mm para ela E agora estou finalizando uma bobina de ignição para dar mais faísca Você que não conhece isso daqui, você procura um vídeo meu, o número 19 Todo vídeo meu, ele tem um número no começo do título dele Aí no número 19 eu vou estar ensinando como fazer isso daqui O porquê disso daqui no caso, qual que é a técnica que está por trás disso daqui Um aterramento, aqui ele começa no próprio parafusinho que vai fixado no chassi E aí ele vem sendo enrolado, bem coladinho E aqui ele para antes de entrar no supressor, no cachimbo, ele está parado aqui Não precisa conectar a ponta de baixo em lugar nenhum Mas você que tem interesse nisso daqui, isso aqui dá mais faísca do que cabo emboster Isso aqui dá mais faísca do que cachimbina E aí não custa nada, você vai pegar uma bobina velha Isso aqui é uma bobina velha de farol Daqueles kits conversor de CG antiga Mas não precisa ser bobina igual essa, você tem que arrumar um fio fino De cobra Somente E aí você vai enrolar sobre o seu cabo E depois Isolar ele Aí você vai ter que isolar ele Pode ser com fita isolante mesmo Eu uso tigre porque Ela gruda mais Essas fitas de lojinha de um real aí não prestam Ela solta tudo Então eu uso tigre E você pode depois que Passar a fita isolante por cima dele aqui Você pode colocar uma mangueira por cima Ou existe um sistema que eu não me lembro o nome Mas que é um isolante também Parecido com fita isolante Mas você vai passar ele por cima aqui E vai esquentar ele depois Com calor aqui Com isqueiro E aí ele Ele retrai sobre O cabo também Seria melhor ainda E aí a motinha vai dar mais faísca ainda Ali ela já está com Um aumento de cilindrada Preparação de cabeçote Comando também preparado Carburador maior Foi alongada a relação Coloquei ali um pinhão 15 na frente E uma coroa 35 na traseira Tá aí Agora aqui seria só Conectar a bobina aqui Coisa simples pessoal Mas dá uma faísca na moto E aí você ganha Na verdade torque Você ganha torque na moto Em todas as rotações praticamente A moto mantém Entendeu? Com uma queima Bem maior Aí você pode deixar a mistura Mais rica um pouquinho Que quando Por ter mais faísca Ela vai queimar mais Mais combustível Vai resultar Em torque e potência Na sua moto Tá aí Agora nós vamos dar uma pausa No vídeo Eu vou colocar o tanque na moto O banco E aí nós vamos funcionar A moto pra vocês verem E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal, já coloquei ela pra andar pra fazer um teste com outras motinhas, deixou 200 metros as outras motas, não que é uma preparação avançada, mas no lugar que eu moro, as motinhas melhor que tinha, não deu nem pro pé, resumindo, ela tá dando 150 de reta, e daí a hora que desce vai mais um tanto, agora ela já tá com 35 aqui na traseira e 15 na frente, carburador 26mm, aí tem um kitinho 190 daquele vídeo anterior, e um comandinho pra alimentar tudo isso daí, e aí esse é o resultado da motinha pra brincar pro dia a dia, tá original a moto, praticamente, mas escondido aqui tá uma preparaçãozinha que deixa a motinha forte viu, ficou perfeita a coisa, vamos ver agora quanto tempo vai durar esse sistema aí, porque foi feito uma preparação na cama de combustão, pra destachar a moto, porque se montar esse kit com o cabeçote original, aí explode tudo rapidinho, porque aí dá uma taxa muito elevada, aí foi destachado, pra ficar com menos de 10 de taxa, aí ficou da hora ela pra andar na gasolina, eu fico por aqui pessoal, até a próxima!